Antes de entrar na política, eu ajudei Jackson Lago a chegar ao poder e o vi ser derrubado, num dos dias mais tristes para o Maranhão. Mesmo esse duro golpe, jamais me tirou a esperança de um Maranhão melhor. Ao assumir o mandato de deputado federal, nunca me rendi ao poder e lutei bravamente para eleger Flávio Dino aqui no Maranhão. Passamos pelos piores momentos que o Brasil já viveu na sua história. Iniciamos o governo com uma crise econômica sem precedentes e enfrentamos uma verdadeira guerra para combater o coronavírus e salvar a vida dos nossos irmãos maranhenses. Como deputado e secretário, trabalhei e tenho resultados que ajudaram muito o Maranhão nos últimos anos. Enquanto muitos buscam apenas resolver suas vidas pessoais à custa do atraso e pobreza do nosso Estado, eu continuarei lutando para termos o orgulho de entregar o Maranhão livre, com empregos e crescimento econômico, aos nossos filhos e netos. E você, vai desistir do Maranhão ou vai ajudar a virar essa página e construir empregos e oportunidades.